Bem, essa semana foi rápida demais por conta da expectativa que eu criei de colocar todo mundo, dar um espaço para todo mundo poder falar, dar o seu testemunho vivo em frente a essa pessoa. E eu quero falar também, eu quero me posicionar em relação a isso, mas antes eu queria mostrar para o senhor que o senhor, como diz Roberto Carlos, tem um milhão de amigos, amigos que gostam do senhor, pessoas que lhe admiram pelo que o senhor é, pelo que o senhor foi, e não vou pensar que você possa ser assim, assado. Eu vou falar, mas primeiro que eu quero que todo mundo falasse, afinal eles vão deixar o meu mercado especial. Veja aí de novo, que você tem realmente um milhão de amigos que gostam de você. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu agradeço a Deus pelos seus 60 anos de vida, pela sua vida, que eu peço a Deus todo dia por você, pela sua família, que Deus lhe dê muito amor pelos seus filhos, que são muito bons, irmãos, que Deus lhe ilumine cada vez mais, e eu agradeço a Ele por tudo, por tudo que você faz, por tudo que você fez, que Ele faça sempre. Muito obrigada por tudo. Fica aqui registrado, os seus 60 anos de vida, que Deus lhe abençoe, e pode contar com seu irmão o que precisar. Muito obrigado. A aula 60 anos de idade não é para todo mundo, é mérito de alguns. O Dino, amigo de infância, dos tempos áureos da Maranhão de Aracati, da Vida da Prada, da Subida da Saloncada, nós temos grandes lembranças do nosso tempo de crianças, nosso tempo de adolescente, e principalmente no tempo de adulto, quando adulto, o Dino se... O Dino é meu amigo de muitos, muitos e muitos anos, e amigo em horas difíceis, em horas cruciais. Mas o marcante no Dino Boy, é o nome que ele adotou, o nome é artístico, o Dino Boy vale pela beleza de personalidade que ele é. É muito difícil hoje, nos dias de hoje, a pessoa ser boa. É você poder dizer assim, é um bom homem, ou é um homem bom. É difícil, mas eu digo com o Dino. Garoto, em 1985, eu tive o privilégio de ser convidado, mais uma vez, para o Grupo Verde Mares, e lá eu encontrei você, Dino Boy, que fazia parte, para fazer parte do meu, da minha equipe de produção, Célio Gomes, Armando Freire e Dino Boy. Foram três anos de muito carinho, de muita emoção, das aventuras mais malucas, com muita bebida, e muito tiragosto. Porque Dino Boy, sem comida, tiragosto, não existia, né? Dino Boy, meu amigo, meu parceiro, meu colega de trabalho, meu amor, um beijo imenso para você, felicidade nessa nova história, nesse novo começo da sua vida. Um beijo imenso para o teu amigo Augusto Lessa. Opa! Hoje estou aqui para falar do meu amigo Dino Boy, que está completando 60 anos, bem vivido, com muita saúde, com muitos amigos, e principalmente com muita experiência. Ele que começou no Mundo na Música, quando eu o conheci, como divulgador do auro, o tempo da divulgação, das pessoas que faziam os discos funcionarem, fazer sucesso, chegar aos locutores, aos programadores, aos radialistas, de maneira geral. Dino Boy aprendeu muito durante esse tempo todo e ensinou também a muita gente, como a mim, por exemplo, a ter sempre um bom humor para enfrentar as mais diversas situações. Dino Boy, está com febre? Bem, gente, Dino, que prazer estar aqui para participar dessa homenagem tão especial, que você merece muito bem, que você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu tenho respeito por você, pela pessoa que você é, pelo profissional, e hoje eu estou aqui parabenizando você, mandando meu abraço muito carinhoso, desejando muita saúde, cada dia mais sucesso na sua vida e muitas bênçãos, que você sempre foi aquele cara que descobriu grandes talentos e sempre deu tudo muito certo e ajudou muita gente a ser feliz e estar aí brilhando. E você vai continuar brilhando também. Um grande abraço, tudo de bom, que Deus te abençoe, meu grande amigo, tá? Se hoje eu ainda estou aqui, posso dizer que um dos meus professores foi você, viu? Eu te agradeço. Se eu não tirei boas notas, mas eu lhe asseguro, você foi um bom professor pra mim, na minha vida profissional. Um beijo, um beijo pra você. Que Deus te dê muitos e muitos e muitos e muitos mais, segundo a vontade dele, certo? Mais vida, saúde. E que teus amigos, continuem teus amigos assim como eu. Não estou pertinho de você, mas receba de mim, ó. Um abraço, meu amor. Meu querido Dino Boy, 60 anos de idade. Já passei, hein, garoto? Estou com 65, tenho 5 a mais. E até eu sei o que é chegar aos 60 anos. Pelos 60 anos, é assim a maturidade atingindo o máximo. Porque começa você a vislumbrar a vida de uma forma tão diferente. Você nem está perto do fim, nem está perto do começo. Fica no meio ali, não é? E vai estabelecendo um tipo de vida que satisfaz a você e aos seus amigos. Você é um homem que sabe trabalhar com competência profissional, mas acima de tudo, trabalhar com o coração. Parabéns, meu querido Dino Boy. Alô, Dino Boy, meu grande amigo, meu irmão. 6.0. Já passei. Esse ano eu fui pra 6.1. Mas, Dino, eu lembro das nossas grandes campanhas eleitorais e como nós ganhamos dinheiro, hein? Muita mulher bonita e muitas vitórias. Graças a Deus e ao trabalho que a gente desenvolveu, nós nunca perdemos uma eleição. Lembra disso, Dino? Nunca perdemos uma eleição. Se fosse pra ele ser um forte, como diz aí a Luiziane, nós elegeríamos. Você sempre coordenando, você sempre desse seu jeito profissional de trabalhar e isso me admira muito. E você até hoje. Parabéns pra você. Então, Dino, que Deus te proteja, que Deus te ilumine sempre, tá certo? Seja esse bom caráter que você sempre foi, é o que eu desejo de coração. Tá bom, irmão? Um abraço. Olá, Dino Boy. Queria agradecer a Deus a aventura de estar participando da tua festa de 60 anos. Nós que durante longos períodos percorremos os cento e lá vai em fumaça, municípios do nosso estado. Conhecemos todos, Pacujá, Graça, Quiterianópolis. Muita gente não sabe nem onde é a Iuaba. E nós sabemos muito bem. Eu e você gozávamos e gozamos até hoje do privilégio de contarmos com o apoio e a confiança de homens como o Ciro Gomes, Tassos Geressati, que sabiam que antes deles chegarem nos comícios, nós já estávamos lá no mínimo com uma hora e meia, duas de antecedência. A nossa disciplina de trabalho nos ensejou muitas vitórias pessoais e ajudamos os nossos candidatos que venceram e nós nunca precisamos deles, graças a Deus. Hoje, quando você completa 60 anos, eu já estou com 70, caminhando para 71, eu fico jubiloso da atitude do teu filho, que faz esta surpresa. Também foi uma grande surpresa para mim ser escolhido no rol dos teus amigos celestes. Beijão, Dino, para ti, para toda a tua família, que Deus te ilumine, continue a ser esse homem corajoso, sério, que não guarda rancor, que não guarda mágoa e que, assim como eu, ama o trabalho e ama aquilo que faz. Tchau, para vocês todos. Atenção, Dino Boy, aqui é seu amigo Lidolfo, não vai você, estou sabendo que você vai fazer 60 anos, né? Eu, particularmente, gosto muito de você, vai dizer muita brincadeira junto, eu não vou contar não, que pode estar alguém ao vivo, viu? Mas você é um cara bacana, espero rever você a qualquer momento e que você faça os seus 60 anos da melhor maneira possível. A maior ligue do mundo, porque eu já estou com 70, né? Olha só o carro que eu tenho aqui, olha, o carro que eu comprei de mentira. Dino Boy, é brincadeira, não é meu não, é da agência. Eu quero que vocês sejam bem felizes com o Dino Boy. E quero reviver, e reencontrar você a qualquer momento para lhe dar um abraço dos seus 60 anos. Um grande abraço do seu amigo Lidolfo, que gosta muito de você. Obrigado, o Dino Boy, um abraço. Bom, meus amigos, falar do Dino Boy, que está fazendo 60 anos, é uma coisa mais fácil do mundo. O que ele tem de tamanho, tem de bondade. O cara que já andou nesse mundo todo, foi... Todo mundo, eu acho que deve ter testemunhado o favor do Dino. É favor e benefício dele, porque ele é um cara sensacional. E eu quero parabenizá-lo pelos seus 60 anos. Hoje é um dia muito importante, porque é um aniversário, uma data muito significante, que é de 60 anos, do nosso querido amigo Dino Boy. Dino Boy, eu conheci no rádio, né? Há algum tempo. Apesar da gente não se encontrar muito, mas é uma pessoa que mora no coração de todos nós, principalmente aqui da Rádio Verdes Mais, onde ele trabalhou por muito tempo. Dino, é uma satisfação estar participando dessa homenagem para você. E dizer que a nossa amizade, esse tempo todinho que nós nos conhecemos, é muito gratificante ter você como amigo, como irmão da gente. E aí